Hora de dica feminíssima por aqui, nós vamos falar de Magnolia Remobília. Magnolia Remobília, que é uma loja incrível aqui em Porto Alegre, de antiguidades, de objetos curiosos, de objetos de colecionador, objetos únicos, garimpados com muito cuidado pelo Rodrigo. O Rodrigo que faz um trabalho incrível para a Magnolia. Ele tem um olhar muito apurado na sua curadoria. A gente, quando entra na Magnolia, a gente vê memórias, histórias que estão ali, não é? Em forma de objetos, de imobiliário, enfim. E esses objetos vão para a casa da gente para depois contar outras histórias. E a gente sabe o quanto isso é importante e o quanto isso enriquece uma decoração. Mesmo aquelas pessoas que gostam de uma decoração mais contemporânea, a mistura, ela é super bem-vinda. E é ela que traz personalidade e aconchego para a nossa casa. Vai na Magnolia Remobília, eu tenho certeza que vocês vão amar. E lá tem que ir toda semana, porque tem garimpo toda semana. E não tem coisa melhor do que garimpar. É na 24 de outubro, número 1600, passando a Igreja Nossa Senhora Auxiliadora à direita de quem vai pela 24 de outubro, numa galeria antiga, na frente da banca de revista. Entrando é a segunda loja à direita. Não entrando é a primeira loja à direita de quem vai pela offers. É a segunda loja à direita de quem vai pela four e a vigor da св going. É a primeira loja à direita desse lado, itativa,